Jesus de alma serena lhe dá amor. Somente esse amor de luz, jogado para todos os lados que te conduz. E é no campo desse amor, que tudo formará e transformará. Pois é na essência divina que Jesus te alegrará. Te dando um amanhecer tranquilo e de coração florido você vai viver em paz. Com caminhos retos, cheios de bondades até a eternidade. E com os olhos puros você verá a Deus naquele irmão com o coração seu. E é nesse campo do amor, que a vida se faz e traz Jesus na sua verdade para um mundo de paz. E para sua linda vida brilhar é só pensar em tudo com fé e esperar no Senhor que sempre te amou. Ele lhe estenderá as mãos e juntos caminharam em comunhão. Você terá um bem viver se você conhecer o Evangelho e obedecer. Siga as suas palavras e a sua vida será mais descansada porque com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Jesus com você